Então, viver, seguir a sua consciência, eu utilizei uma imagem, olha que interessante essa imagem, que em algum momento eu encontrei na internet, e eu vi que fala, a gente buscar o ponto de equilíbrio entre o pensamento e o sentimento, entre o cérebro e o coração, e andando, o sujeito está andando sobre a corda bamba, ele está vestido como um sujeito do século XIX, com cartola, se não me engano, ali é um fraquezinho, não é nenhum terno padrão, mas é fraque, fraque e cartola, e ele na corda bamba com o cérebro de um lado e pronto, olha aí, porque ele está vestido, não está mal não, está um sobretudo, do que fraque, é um sobretudo mesmo, mas a cartola indica metade do século XIX, ou metade, ou um pouco para trás, a corda bamba é de como é difícil equilibrar isso, o pensamento e o sentimento, a lógica e os sentimentos, não emoções, amigos, emoções são coisas mais primitivas, e as sensações, e essa corda bamba é o ponto de equilíbrio que seria a linha da consciência, da intuição, do propósito, acho isso, fora de ser essa imagem, muito criativa, muito inteligente, e por que ele está tão clássico assim? É isso, ele não está para mim, não está formal, ele está clássico, porque isso é eterno, esse é um drama, não de hoje, enquanto houver seres humanos, onde houver seres humanos, há esse drama, na antiguidade, na modernidade, na pós-modernidade, não adianta dizer, isso é ultrapassado, essa busca de espiritualidade e religião, isso é coisa de pessoas primitivas, que coisa presunçosa, pretenciosa, arrogante e pouco inteligente, espiritualidade e transcendentalidade são o caminho mais sofisticado da mente humana, complexidade da mente humana.